Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos dentro de um FH 460, um Volvo, tá? E quero mostrar pra vocês um pouquinho, quero falar, na verdade, a respeito daquelas pessoas que querem fazer um teste pra motorista numa empresa grande, numa empresa que tem instrutor, que vai ter que ir lá na empresa, fazer um teste, dar uma volta pela primeira vez em um caminhão, né? Pela primeira vez, talvez em uma marca diferente da outra, vocês andavam numa marca e hoje vai fazer um teste em outra, né? E eu quero falar um pouquinho das coisas que qualquer dos caminhões vão ser sempre iguais. O que o instrutor, o que o avalista, né? A pessoa que vai avaliar você, ela vai prestar atenção. Então, vem comigo e vamos lá! Então, galerinha! Mais um vídeo pra vocês, né? Hoje quero falar um pouquinho aí pra você que tá começando, tá querendo fazer um teste numa empresa grande, que trabalhou em alguns caminhões, tirou habilitação, mas não trabalhou em empresa grande ainda, não conseguiu viajar longe. Tipo eu, quando comecei, eu comecei numa empresa com pessoas particulares, que tinham um, dois caminhões, né? Então eu não tive muita instrução. E quando eu pensei em fazer um teste numa empresa grande, né? Fiquei com medo, porque talvez eu errasse alguma coisa por não ter uma instrução, por não saber o que fazer naquele momento. Talvez um caminhão diferente, marca diferente. Então hoje eu vou falar pra vocês o básico. O que que um avalista, o que que a pessoa, o instrutor, vai fazer a avaliação sua, né? O que que ele vai prestar atenção nesse momento, né? O que que ele vai analisar, o que que ele vai prestar, vai ver se você tem conhecimento, se não tem. Então, vou falar um pouquinho pra vocês. Bom, primeira coisa que a pessoa que vai analisar, né, você durante um teste, primeira coisa que ele vai prestar atenção é se você está nervoso ou não, né? Então isso é um dos dados, assim, que eu, que eu, é complicado a gente ficar tranquilo num teste. Teste é sempre teste, dificilmente a gente não ficar, até porque às vezes a gente tá, fica nervoso, até porque precisa, né? A gente não vai lá fazer um teste, não tô precisando de trabalho, mas vou lá fazer o teste. Não, você vai fazer um teste porque ele tá precisando de um trabalho, tá precisando daquela, daquela, daquele emprego, enfim. Então você vai acabar ficando nervoso. Mas a primeira coisa, tente nunca ficar tanto, né? Pense em alguma outra situação, enfim. Tenta pensar em alguma coisa pra você não ficar tão nervoso, né? Ou tente esquecer que aquele cara tá do lado ali. Segunda coisa, que eu acho muito importante também, é que eu faço análise quando eu estou avaliando um motorista, verificar se ele, se ele sabe, conhece o caminhão, né? Se ele tem noção de espaço, se você, né? Ao sair do pátio da empresa, se ele vai abrir bem, né? Por ser um caminhão, no caso nosso aqui, a maioria são 18 metros o comprimento, então se ele vai abrir pra fazer, pra não passar em cima da calçada, se nas conversões em rotatório ele vai abrir também bem, se ele vai saber esperar quando vem veículos na rodovia, ao entrar numa outra via, então aguardar pra ver se, né? Ter paciência e aguardar. Outro detalhe é que o motorista não ande tão devagar, né? Porque se a rodovia é uma rodovia a 80 km por hora e você andar 40, né? Então você tem que pelo menos andar no mínimo ali uns 60, 70. Então também andar correndo também. Então são dois lados que eu faço avaliação. Ou ele anda rápido demais ou ele anda devagar demais. Então ele tem que ter um meio termo, tem que ter uma noção naquela rodovia, aonde que ele quer chegar e qual o tempo, enfim, né? Então andar muito devagar é complicado. E andar correndo demais também, né? Então ele tem que fazer uma autoanálise daquela rodovia e tentar andar de acordo com a rodovia. Outro detalhe que a gente vai falar aqui, eu vou mostrar pra vocês no painel do caminhão, que aí seriam os comandos, né? O que ele vai olhar enquanto está conduzindo? A maioria das empresas hoje quer uma condução econômica. Pra ter uma condução econômica você tem que ter algumas regras, você tem que seguir algumas regras. Caso contrário, você não vai conseguir fazer economia, né? Então você tem que ter esses dados focados. Se você fizer isso que eu falar agora pra você, se isso que eu falar pra você agora, né? Você fizer dentro mais ou menos desse padrão, né? Então certamente você vai passar no teste, tá? Eu vou virar a tela aqui, vou mostrar pra vocês o que que o pessoal que faz análise, que faz avaliação, o que que ele vai prestar muita atenção na sua condução, tá bom? Vamos virar a tela então. Galerinha, então, esse aqui é o painel do Volvo 460 2015. Isso pode variar de caminhão pra caminhão, os mais novos tem algumas coisas digitais que aqui não vai aparecer, né? Mas é tudo, praticamente todos os caminhões vão ter esse sistema, né? Pra poder fazer avaliação. Uma das coisas que a gente tem que avaliar, que a pessoa que vai avaliar você sempre vai prestar atenção, é nisso aqui, ó. Isso aqui é a turbina. Olha o sinalzinho da turbina aqui. Pode variar de caminhão pra caminhão o formato, mas todos são iguais no quesito como você vai fazer a sua condução. Então aqui você tá vendo que tem a faixa verde e a faixa amarela. Alguns caminhões não tem, é tudo uma coisa só. Mas o que que eu conselho você? Sempre que for conduzir um caminhão, trabalhe no meio, tá? A turbina tem que trabalhar até o meio. Acima do meio ela tá em autogiro. Acima do meio ele vai tá em autoconsumo. A turbina vai tá aberta e vai tá consumindo mais combustível. Então é um dos detalhes que a gente tem que analisar muito, tá? Trabalhar sempre no meio da turbina. Não deixar passar, tá? Outro quesito que é principal, que é o principal que o avaliador vai prestar atenção, é isso aqui, ó. Você trabalhar em aceleração entre mil e mil e quinhentos giros. Faixa verde. Você tá vendo que nesse caminhão aqui ele aparece a faixa verde, né? Alguns caminhões ele talvez não apareça, outros vão, pode variar um pouquinho a mil e seiscentos giros. Mas se você trabalhar, o caminhão não tá mostrando, enfim. É... Trabalhe sempre entre o dez e o quinze. Ou seja, mil RPM, rotações por minuto, a mil e quinhentos rotações por minuto. Ok? Então, tente trabalhar em aceleração sempre entre o mil e mil e quinhentos. Né? Eu costumo dizer, se você for passar a marcha, passe no mil e quinhentos. Que automaticamente ele vai cair pra dois e cem, não vai cair abaixo e não vai passar. Tá? E numa subida, quando começar a subir e que o giro cair, no mil e duzentos, mil e cem, você reduz uma marcha, ele sobe e não passa dos mil e quinhentos. Então, isso... Essa é uma avaliação que sempre o... A pessoa que estiver fazendo análise da sua condução, ela vai prestar atenção. Se você tá trabalhando com a turbina, então, como é que eu vou manter a minha turbina até o meio? Acelerando devagar, não acelerando aquelas pisadas bruscas no acelerador, automaticamente ele não vai subir. Então, começa a aceleração, se você não conhece o caminhão, começa a acelerar vagarosamente, suave, deixa o caminhão embalar bem devagar, que automaticamente essa turbina não vai subir tanto. E aí, tentar trabalhar entre mil e mil e quinhentos giros, passando marcha no mil e quinhentos. No caminhão automático, geralmente ele passa a marcha no mil e quinhentos. Tá? Então, ele vai trabalhar aqui dentro. Então, assim, ó. Faixa de economia, avaliação da pessoa que tá fazendo análise da sua condução, ele vai prestar atenção se você acelera entre mil e mil e quinhentos. Não deixa passar e não deixa acelerar abaixo dos mil. Turbina no meio, novamente repetindo. Outro detalhe muito importante, que a pessoa vai analisar, se você tá usando freio motor. Algo muito importante pra um condutor. Todo motorista de caminhão, ele deve saber que tem que usar freio motor, né? Isso pra aliviar. Vamos virar aqui pra mim. Então, galera. Freio motor é algo muito importante também. Todo motorista, todo caminhoneiro, ele tem que saber utilizar o freio motor. Freio motor faz parte da condução de um caminhoneiro. Não é que nem carro, que não existe essa peça fundamental. Portanto, no caminhão você vai utilizar. O freio motor, ele tem várias formas, ou várias coisas que ele pode ajudar. Uma, vai economizar desgaste de lona de freio, né? Ele automaticamente também vai dar menos consumo no caminhão. Pois é, menos consumo no caminhão. Quem utiliza muito freio motor, né? Ele automaticamente tem uma média melhor. Ele consegue economizar mais combustível. Toda vez que você aciona o freio motor, automaticamente o caminhão para de injetar combustível. É, galera. E ele trabalha com a compressão interna. Não vamos muito a fundo nisso aí, mas eu quero que você saiba que freio motor é essencial pra fazer economia no caminhão. Tá? Então, você vai ter que saber utilizar o freio motor. O freio motor, primeiramente, é... O giro, quando você aciona, você tem que jogar giro alto, tá? O RPM, né? Ali você viu ali que a aceleração é entre 1.000 e 1.500. Já com o freio motor acionado, você tem que jogar 2.000 giros. 2.000 giros hoje, pra qualquer caminhão, é o... Como é que eu vou dizer? É onde vai dar 100% do serviço do freio motor. Onde 100% ele vai ter um aproveitamento, tá? Então, assim, pode usar, de repente, 2.100, passou um pouquinho, né? Ou menos, pode. Só que a eficiência do freio motor, ele vai estar em 2.000 giros, ok? Eu vou virar a tela e vou mostrar pra vocês como é que a gente faz. Então, galera, eu vou mostrar pra vocês. Seria aqui, ó, no 20, tá? Ou seja, 2.000 rotações por minuto. Esse é o giro que a gente vai utilizar o freio motor. Jardim, mais uma pergunta. Se a gente não pode acelerar acima dos 1.500, ou seja, do 15 ali, então, por que vai dar alto o consumo? Por que o freio motor vai estar em 20? Então, quer dizer que vai estar gastando mais. Não. Lembra que eu falei pra vocês que o freio motor, quando acionado, ele para de injetar combustível? Então, vai estar o giro alto, o RPM alto, portanto, o consumo vai ser zero, porque ele não está injetando combustível. Você quer verificar, quando estiver conduzindo um caminhão, se ele está consumindo ou não? É só olhar, no caso do Volvo, aqui embaixo, lá, 2.7 é a média geral, e aqui é a média no momento. Nesse momento, nós estamos parados, está zero. Então, ele vai te dar o consumo zerado aqui, quando você acionar o freio motor. Beleza? Então, assim, galera, é giro alto. Freio motor é giro alto, e isso vai ajudar na média. Então, a pessoa que vai estar avaliando, ela vai estar verificando se você está usando a turbina corretamente, se você está acelerando e passando marcha dentro da faixa verde, ou utilizando o freio motor dentro da faixa azul. Alguns caminhões, ele vai ter aqui em cima uma faixinha azul. Este modelo não tem, mas alguns vão ter. A faixa azul é faixa de freio motor. Então, se o seu caminhão tiver uma faixa azul, é porque é a faixa onde você tem que usar o freio motor. E faixa vermelha não se utiliza, tá? Não se deixa trabalhar dentro da faixa vermelha, porque aí pode dar problema para o caminhão, né? Então, deixa eu virar para mim novamente. Então, é isso aí, galerinha. Recapitulando novamente, então, sempre cuidar da sua turbina até a metade, não deixar a turbina encher. Trabalhar em aceleração dentro da faixa verde, ou seja, de 1.000 a 1.500 RPM, né? Tentar fazer a troca de marcha, tudo aí dentro dessa linha verde, que é para não ter problema, tá? E também utilizar o freio motor, abusar do freio motor, que isso ajuda na economia do caminhão, e de preferência sempre com giro alto. No mínimo ali, para ter uma 100% de eficiência em 2.000 giros, ok? Além disso também, não esqueça de ficar tranquilo enquanto estiver fazendo o teste, né? E também, óbvio, que aí o avalista vai analisar muito também, se você tem noção de espaço, se sabe manobrar o caminhão, que aí é um outro quesito. Mas, em função de condução, é isso aí que ele vai avaliar, é isso que ele vai analisar. Utilize menos freio possível, mais freio motor, automaticamente vai ter um desgaste menor do caminhão, e também vai ter uma economia maior. Beleza? Não esqueça disso aí, e faça um teste. Caso você for fazer o teste, tente pegar um dia antes, alguns dias antes, ou seja, se você pensa em futuramente fazer um teste em uma empresa grande, e você trabalha já em caminhão, tente começar a utilizar esses quesitos, que no dia que você for fazer o teste, se você já está treinado para isso, automaticamente isso aí vai vir ao natural. Eu hoje, quando vou conduzir um caminhão, eu raramente olho só para frente. Eu passo o tempo todo, um olho para frente, um olho no painel do meu caminhão. Não deixo passar turbina, não deixo sair da faixa verde em aceleração, e o freio motor, eu abuso do freio motor, e automaticamente ele me traz uma média maior, uma média de combustível maior. Beleza? Espero que tenha ajudado essa dica, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, de o que é feito, o que é avaliado durante um teste, e talvez num teste que você vai fazer isso dê certo e ajude você. É óbvio, cada empresa é uma empresa, cada avalista vai avaliar de uma forma, mas esses são os quesitos principais para você passar num teste de rolante. Beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe a cada um na sua casa. Um abraço e fui!